Música Lançada oficialmente nas dependências do Colégio José Mânica, a campanha Escola Solidária. A atividade que surgiu dentro das salas de aula busca arrecadar roupas, ração e alimentos para famílias em vulnerabilidade social do município de Santa Cruz do Sul. Então a gente faz esse debate na sala de aula para chegar para o estudante e dizer o que nós podemos enquanto cidadão fazer. Então a partir disso nós vamos fazer o debate quanto cidadão, o que pode um fazer. Então, e eles surgindo essa demanda a gente vai colocar, bom, então nós vamos além de ter uma caixa ali que eles tragam as doações, eles também vão replicar essas doações. Então eles usam as redes sociais deles, as turmas têm o Instagram, Facebook, Twitter, enfim, e eles começam o processo de divulgação. Seguindo todos os protocolos sanitários, a cerimônia de lançamento contou com a presença de lideranças e autoridades locais. É fundamental porque ela nasceu de um sentimento dos alunos, é algo que veio da sala de aula, que veio do seu dia a dia e dali a importância tão grande do envolvimento dos alunos e dos professores e a partir dali trazer para toda a sociedade. Para nós, o desenvolvimento de projetos como esse, que estimulam a formação de uma virtude no caráter destes alunos, que é a solidariedade, é um projeto muito interessante e para nós muito caro no sentido de querido. Portanto, a universidade não podia estar de fora de uma iniciativa como essa. Fazem parte da campanha Escola Solidária, alunos de quatro escolas do município. Ernesto Alves, Bruno Agnes, Goiás e José Mânica. A ideia do projeto é estimular o protagonismo dos estudantes em ações de cooperação e trabalho coletivo. Nós estamos no meio de uma pandemia e a pandemia nos trouxe também pensar a escola de uma outra perspectiva, a escola viva, a escola que dê resposta. Então, a gente foi em uma aula de geografia, a gente foi analisando tal, que chegamos a uma conclusão que a fome não é uma coisa que estava longe, estava dentro da escola. E aí a gente começou a pensar, a discutir com os alunos e com alguns professores a possibilidade de dar resposta a esse grave problema que nós estamos vivendo. Em cada escola participante da campanha, existe uma caixa coletora com cartaz para receber as doações. Conforme esses alunos envolvidos, o projeto ensina na prática a noção de solidariedade. Eu queria também ajudar bastante os moradores de rua, tem gente passando fome. Eu me sinto orgulhoso também, ajudar as pessoas. Eu acho que se cada um participasse, tentasse ajudar, eu acho que não teria fome e frio no mundo. Se cada um fizesse a sua parte, eu acho que não teria. E não é só doar, a gente estava comentando no carro, não é só a gente doar agora, que tem essas campanhas, enfim, a gente tem que doar sempre. Se não está usando, se não está precisando, doa, doa que tu vai ajudar bastante.